Hoje começa o nosso novo quadro, Perguntas e Respostas com a Ora Unique. São perguntas e respostas que muitos pacientes têm aqui na clínica. Eu sou a doutora Gisele, diretora clínica e responsável técnica aqui da Ora Unique Implantes. E a primeira delas é, tenho só um dente faltando e ele não aparece quando sorrio, preciso preenchê-lo? Quando se perde um dente posterior, ele precisa ser sim recolocado. Por quê? Aquela região é muito importante para a mastigação e para a manutenção da estrutura da face. Então recuperar uma região de um molar onde se perdeu o dente deve ser feito o mais rápido possível para que eu consiga preservar todas as estruturas daquela região. Então, se você tem alguma dúvida ou tem alguma pergunta que ainda não foi respondida, manda a sua pergunta aqui embaixo que na próxima vez eu vou respondê-la para você. Música Música